Você já chorou, chorou Ela sempre te avisou Quantas vezes te falou Ela sempre te avisou Filho, a vida é dura Quantas vezes te falou Filho, por favor, estuda por você Ela rezou Filho, vá com Deus que cuida Mas você não deu valor E abraçou a rua Muitos mano ignorou Escutou, foi de embalo Desconselho debochou De saber mais que o sábio Só que a vida te provou Que o caminho é errado De quem vira as costas Pra quem sempre tá do lado Tendo certo ou errado Mãe é mãe, isso é fato Só que muitas dela aqui Carrega um triste fardo Do filho que foi criado Com amor, com cuidado Mas perdeu o seu rumo Nele foi desviado Quantas delas que choraram Por filhos que encontraram Uma pedra em seu caminho E ela eles fumaram De as felizes na família Se acabaram Só lembranças do passado Tudo é o que restaram Do bem até cê quis Mas querer o bem não é fácil Quando o mal vem te ilude Com caprichos e agrados Vida pobre no barraco De pequeno no arrebento Quem era o orgulho Se tornou o sofrimento Pra você Ela quis Alegrias e vitórias Mas você Infelizmente escreveu Uma triste história De um moleque que cresceu E conheceu o mal da terra Igual você Foram vários Aqui na quebra De glórias A derrota sempre É lá do lado Então dê valor Aos conselhos e abraços Esqueça as ideias Que te levam pro atraso Desonrar pai e mãe Tá escrito é pecado Não esqueça da luta Lembra a triste caminhada Da senhora que trampou A vida inteira de pregada Pros filhos nunca faltou Deu jeito Se desdobrou E seu sonho Era ver Seu filho se adotou Mas a vida que se adotou Não te trouxe diploma Se difunto não virou Puxou os mexicana Hoje Olha pra trás E se vê arrependido Mais um Que aos conselhos da mãe Não deu ouvido Ela sempre te avisou Quantas vezes te falou Se ela avisou Mas você não deu valor Não O povo se abraçou Uma voz e a despedição Você ousa de amor De que novo você chorou 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 Ela sempre te avisou Quantas vezes te falou Quantas vezes te falou Quantas vezes te falou Mas você não deu valor Não O povo se abraçou Uma voz e a despedição Você ousa de amor De que novo você chorou 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 Chorou